Música Imagina o que passa pela tua cabeça Primeiro, se eu sair daqui com vida Segundo, se eu for torturado por me perguntar coisas que eu não saiba Perguntar coisas que eu saiba, eu falo E se perguntar coisas que eu não saiba Como é que eu faço? Vou me torturar e vou morrer? Imagina, você sabendo de tudo isso E está lá dentro, nessa situação E naquele silêncio absoluto Sem nada Imagina você, vai na sua casa, se tranca num quarto E você fica uma hora E se não sente o efeito de estar preso uma hora num quarto Mesmo voluntariamente Você quer sair, abrir a porta, abrir a janela Não é verdade? Imagina quem passa por um processo desse Que é torturado Que depois é submetido a um julgamento Que não tem nenhuma base legal Você tem advogado Depois você tem a visita da família Quando você está no presídio Mas você é um prisioneiro Que não é reconhecido como um prisioneiro político Que é chamado terrorista Fica submetido a execração pública Por ser terrorista Uma confusão que se faz na cabeça do povo em geral E depois, finalmente, você é solto E o governo democrático Depois te pede desculpa Te concede amnistia A comissão vem castrada Porque ela não tem Nem poderia ter, na verdade, poderes Para poder condenar quem quer que seja Porque não faz parte do poder judiciário Mas ela vem com sua investigação ampla Para restabelecer a verdade Ou seja, eu posso investigar E posso dizer Quem fez isso, quem fez aquilo Esse é um papel da maior relevância hoje Embora tardio Mas felizmente Alguém do governo Eleito Tomou a providência Por que eu digo isso? Porque eu não imagino Que no governo Sarney Onde eu acabei sendo vice-líder Na transição Conseguimos modificar Algumas coisas No governo que é um processo constituinte No governo Collor Sim, mas no governo Itamar Franco Governo Sarney Não havia condições Governo Collor nem penso Itamar Franco já podia Mas era um governo interino Porque substituir o Collor Não tinha tanta força Mas depois veio o governo Fernando Henrique Cardoso Essa comissão na verdade Tinha surgido já naquela época Depois veio o governo Lula Eu podia ter surgido já o governo Lula Será que não havia condições para isso? Eu sinceramente Acho que Veio com o governo Dilma Veja Veja que na Argentina Generais foram presos Até estão morrendo na prisão No Chile a mesma coisa No Uruguai a mesma coisa Quer dizer Por que que demorou tanto? Porque lançou-se essa confusão De que a anistia era para todos Lançou-se na cabeça das pessoas Mais tarde De que todo mundo estava anistiado Para quem já chegar? Isso é uma confusão Que induziu o Supremo A ter uma decisão Da pior espécie Reconhecendo que a lei de anistia Era para todos Que precisa ser reformulada Precisa ser reformulada Porque hoje é a sustentação De todo torturador Não O Supremo me absolveu Eles se sentem impunes Enquanto ela não for modificada Aquilo que eu disse no começo Crimes conexos Crimes políticos e conexos Foi a válvula que usaram Para nesses conexos Ou seja Que tinham ligações com o crime político Meteram as torturadoras Isso é uma coisa de louco Veja bem Eu não estou achando Que nós A hierarquia Que decidia pela tortura Talvez não viesse a ordem Direta De um auto-oficial militar Ou de um presidente da república Mas vinha A condescendência A leniência E o acobertamento Então se eu acoberto um crime Eu sou tão responsável Pelo crime Como aquele que o cometeu Principalmente se este É meu subordinado Na hierarquia Então Vamos dizer que o comandante Segundo Exército Não sabia o que acontecia No DOI Código Mas não é possível Se nós sabíamos Claro que ele sabia E tolerava 50 Brasileiras e brasileiros Foram mortos Por divergir Isto aqui É uma prestação de contas Secreta Confidencial Feita pelo DOI Código Aos escalões maiores O coronel acabou de dizer Que os escalões maiores Mandavam sim Portanto Presta-se contas A quem manda E está aqui Bastante exaltado O coronel rebateu Dizendo que eles morreram Em tiroteios E houve bate-boca Quando Fonteles Perguntou Se Ustra Se submeteria A uma acariação Com Gilberto Natalini Que estava na plateia Não faço acariação Com esse terrorista Não faço Eu não sou terrorista Terrorista é o senhor Torturador Terrorista é o senhor Acho que Se nós queremos Ter um regime democrático Queremos Exercer uma prática Diferente da deles Nós temos que Deixar que eles Possam dizer O que pensam E o que querem dizer Nós os convocamos Eles dizem E não foi torturado O major Lúcio Para dizer Aquilo que nós queríamos Que é o que ele fazia No DOI Código de São Paulo Ele não só prendia Como Torturava Assassinava E desaparecia com corte Agora Tudo isso precisa ser provado E isso é provado Através de depoimentos Que a mesma comissão Colhe E depois vai cotejar A comissão Tem um caráter Eminentemente democrático E respeitoso E tem que ter Não é verdade? Agora O que que dá sustentação A um militar Chegar Num alto foro Como esse Comissão Da Verdade Nacional E se referir A presidente Dilma A isso A comissão Aquilo O que dá sustentação É que ainda Nas forças armadas Nas escolas militares É ensinado Que a revolução De março Salvou o país Do comunismo Que não houve violência Que isso é mentira Os cadetes São instruídos Dessa forma O currículo Das escolas militares Traz isso São comemorados Os atos Praticados pelos militares Os piores possíveis São inaltecidos Generais Ditadores Sangrentes Como Médici Enfim Se isso existe Nos colégios militares Onde pode se expressar Isso aí É comum Acontecer Agora Se tem essa base Que está aí Ela só tem essa base Porque ninguém foi punido Nós estamos levantando Todos os advogados Foram perseguidos Todas as notícias Que nós temos De perseguições Através Dos advogados Em várias partes Do estado de São Paulo Nós estamos verificando Se a auditoria militar E já temos O apoiamento Da Do patrimônio Como é que chama Serviço patrimônio Da União SPU Que cuida Dos imóveis E bens da União No Brasil Nós temos Quase certo já Que esse prédio Da autoria militar Vai ser tombado E lá Vai ser feito Uma espécie De Museu Da memória Da injustiça militar Não é E E E lá Os desdobramentos Disso A gente não pode prever ainda Mas imagina Que tenhamos ainda Um bom trabalho Pada frente E nós temos É a Ordem De São Paulo Mas com a cobertura Da Ordem Nacional E há outros estados Que também As ordens Já estão fazendo A mesma coisa Tais como Os legislativos Municipais E estadual De vários estados Ah, mas o general Médici General Geisel Bom, o general Geisel O que eu posso dizer A respeito do que ele fez? Bom, promoveu O processo de abertura Irreversível Para o general Figueiredo Que até resistiu a ele E que depois Como nós já estávamos Nas ruas Como tinha havido eleições diretas Como o povo Estava na campanha Nas diretas Milhões de pessoas No Brasil inteiro A manutenção da ditadura Ficou irreversível Então foi a saída Encontrada Possibilitar Um colégio eleitoral E uma negociação Com o Tancredo Neves Essa negociação Uma vez eu reclamei Do doutor Tancredo Escuta A Beto Mendes O deputado Beto Mendes Trombou com o major Ustra Lá na No Uruguai Ele disse Olha meu filho Nós temos que botar Nós temos que botar essas pessoas Longe Nós temos que afastá-las O mais longe possível Para eles não Continuarem interferindo aqui Tancredo se imolou Ele não podia ir para o hospital Antes De que a posse Estivesse estabelecida Entendeu? E ele já devia ter ido Para o hospital Como estava nos Estados Unidos Lá onde ele teve Uma crise De verticulite séria Quando ele esperou A chegada Dos convidados internacionais Para no Congresso Brasileiro Fazer a posse dele A presença Desses convidados internacionais Dava irreversibilidade A posse dele E só ele Concordou o hospital de base E aí já havia Uma complicação maior Que acabou numa septicemia Incontida infelizmente A perda dele Mas essa situação Não tem nada a ver Com o que ocorreu E as suspeitas com o Jango Suspeitas com o Juscelino Como as suspeitas O Letelier não tem dúvida Até já sabe Quem mandou matar O general O chileno O Torres Que era da Bolívia Também foi morto O Jango Era uma alternativa também Se o Jango volta para o Brasil Como ex-presidente Cassado Ele podia ser um candidato Desse eleger Se a ditadura De qualquer forma Perdesse força Na verdade E ele voltasse para o Brasil Não tenho dúvida Que ele era um candidato Em potencial E eles sabiam disso O Juscelino então Não é isso claro O acidente do Juscelino Eu tive com o Juscelino Por uma coincidência Na véspera da morte dele Nós estávamos em Brasília Para pegar um avião Numa sexta-feira No aeroporto Pegassem avião para São Paulo Estava Franco Motori A mulher Ulisses Guimarães E eu E o Juscelino Que eu não conhecia Fui apresentado a ele Pelo Ulisses Bom Viemos Quando chegamos para descer Aqui em Congonha Não havia teto Vamos descer em Campinas Descemos em Campinas E lá viemos De uma van Para São Paulo De uma oportunidade De uma oportunidade De conhecê-lo Conversar E ele vinha para a reunião Na casa do Adolfo Bloch Casa da manchete Tinha aqui na rua Nessa reunião Nós o deixamos ali na porta E o Adolfo Bloch Estava lá esperando E ele ficou com o Bloch Depois Na madrugada Houve a morte No dia seguinte Quando eu acordo Falei Mas que coisa estranha Ele morreu? Como? Nós o deixamos ontem Ali na casa do Bloch? Aí depois então Vamos inteirar dos fatos Procuro saber Fiz contato Para saber Que ele havia pedido Para o Bloch Que o levasse Até um ponto Da Via Dutra Onde ele tinha Um motorista dele Que tinha vindo Do Rio de Janeiro Para levá-lo De carro Para o Rio de Janeiro O que o Bloch Teria dito para ele Não, dorme aqui Presidente Porque vai agora À noite No tempo não está bom Para viajar E de noite E ele motorista Vindo do Rio de Janeiro Manda um carro levar Não, não Tem um motorista Que está vindo buscar Vocês vão me deixar Na Via Dutra No quilômetro tal Que lá eu vou pegar O meu carro Isso o Bloch Acabou fazendo Isso tem depoimento Do Bloch Dizendo isso Muito bem Nesse caminho Do Rio de Janeiro Na Via Dutra A ida de pista Um caminhão Dá de frente Para um carro De Juscelino Não é? Coisa que ficou Com um acidente De estrada Que maneira mais Tranquila De executar Um político Desse porte Né? Dessa alternativa De poder Atribuir A um acidente De trânsito Mas aí Eu fui a fundo No negócio Levantei Que o Juscelino Tinha vindo Para São Paulo Estava voltando Para Rio Porque ele tinha Um encontro No Rio Quase na divisa Do Rio Com São Paulo Porque ele tinha Aquela altura Uma namorada Vou chamar assim Embora ele fosse casado Ele tinha uma namorada Com quem ele ia se encontrar E obviamente Que a ditadura Sabia disso Tanto é que Quando eu fui A Ulisses Maranhão Falar Nós temos que fazer Uma denúncia disso Juscelino Dona Sara Está pedindo Para não mexer No assunto Porque era muito Sofrido Para ela Ter que admitir Publicamente Que o Juscelino Tinha uma outra mulher Mais tarde Essa outra mulher Veio dar entrevista Dizendo que tinha Um encontro marcado Com ele Então a morte Juscelino Está mal explicada Até hoje Talvez se fosse Fazer uma reconstituição Disso Para mostrar Mais um dos crimes Da ditadura militar Música Música